5, 4, 3, 2, 1 Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WRKids Channel e este é mais um vídeo do nosso curso de Arduino Como você já deve ter lido no título do vídeo, hoje vamos falar um pouco sobre displays LCD Os displays LCD, como bem sabemos, são muito úteis para utilizar como interface HM em nossos projetos Ou seja, a interface Homem Máquina Podemos desenvolver menus, sistemas de aviso, leitura de sensores e muitas outras possibilidades que estes displays Que são muito fáceis de utilizar, principalmente com Arduino, nos permitem Vamos fazer um breve estudo sobre display e vamos demonstrar o código básico para ligação com Arduino E obviamente, vamos testar na prática aqui no laboratório para vocês terem uma noção do funcionamento do display LCD Normalmente se utiliza um display de 16 colunas por 2 linhas, então é o LM016L aqui no ISIS Digite na busca, é um display alfanumérico, como podem ver, 16 colunas por 2 linhas Vamos pegar o Arduino para fazer as conexões E inclusive o hardware é muito simples desse projeto Aqui está uma versão emulada do Arduino e aqui está o nosso display LCD Os displays LCD tem estes pinos aqui, VSS, VDD, VEE, em alguns casos é V0 ou VO RS, RW, E e 8 pinos de dados E também, aqui no ISIS não tem, mas a maioria contém backlight, que é a luz de fundo Ou seja, é o LED que ilumina o display que vai ligado aos 5 volts Já já veremos isso com mais calma Vamos fazer as ligações elementares do display aqui, que consiste em conectar a 5 volts o VDD O VSS vai no GND O VE ou V0, em alguns casos, é utilizado para ajuste de contraste do display E no próprio datasheet do display, o fabricante sugere a conexão de um trimpot de 100 kOhms Para ajustar a tensão deste pino e por conseguinte ajustar o contraste do display LCD Eu costumo conectá-lo sempre diretamente ao GND, para deixar na resolução máxima Temos o RS, que é o Register Selector, seleção de registradores O RW, que é Read and Write, ou seja, leitura e escrita O pino de Enable, que é para habilitar E temos 8 pinos de dados, D0 a D7 O RW, normalmente, vai conectado direto ao terra Porque conectado direto ao terra, ele faz com que o display esteja configurado para escrita Como alguns talvez não saibam, podemos ler informações do display a partir do pino RW Configurando ele como leitura, Read E esse display LCD, na realidade, consiste em um módulo contendo circuitos específicos Para fazer a interface entre o microcontrolador e o LCD Inclusive, ele contém alguns drivers para o display Já já veremos com mais cuidado estes detalhes E aí, a configuração clássica utilizada é de 4 bits Significa que os bits menos significativos estarão conectados ao ground E não serão utilizados Essa sacada foi utilizada para poupar pinos no microcontrolador Também existe, é claro, o modo de utilizar esticar em forma serial Através, por exemplo, do protocolo I2C Com um circuito extra que iremos analisar mais para frente aqui no curso de Arduino também IDE do Arduino aberta, vamos direto em Examples E vamos em Liquid Crystal Vamos pegar o exemplo Blink Código aberto, ele descreve o código com comentários Logo no início, temos aqui a descrição do hardware Vejam aqui o circuito E ele já instrui que o Register Selector é ligado ao digital 12 do Arduino O Enable ao 11 E aí os 4 bits de dados O D4 é no 5 D5 no 4 D6 no 3 D7 no 2 Aqui já instrui para o RW ser conectado ao ground Vamos fazer estas conexões Então aqui no Proteus Ou seja, o pino 12 temos que conectar no RS Vamos fazer esta conexão Pino 12 Digital 12 já do Arduino Vai conectado ao RS O digital 11 Vai conectado ao Enable Vamos conectar ao Enable Vamos conectar ao digital 11 No Enable E os dados D4 vai no pino digital 5 D5 vai no pino digital 4 D4 Pino digital 3 vai no D6 E o digital 7 Vai no... E o de dados 7 vai no digital 2 aqui do Arduino É isso mesmo É esta ligação que temos que fazer E faremos na prática aqui para testarmos E vejam que o hardware está pronto Toda a lógica Obviamente fica por conta do ATmega328p do Arduino Hoje no teste de laboratório Vamos utilizar o Paradoxos do INO Que é a Arduino aqui da WRKits Que é muito semelhante ao Arduino do MLA9 Este módulo contém o seu datasheet Aqui está o datasheet dele Estou deixando para download na descrição do vídeo E o que nos interessa é esse diagrama em blocos Temos um controle driver de LCD Liquid crystal display Temos barramentos Que comunicam com o display propriamente dito E vejam que temos aqui um LED de backlight E já temos um resistor limitador de corrente para este LED No módulo interno Todo módulo do LCD contém estes blocos internos aqui Temos aqui mais um driver de LCD Que é controlado por este módulo principal E aqui os pinos de ligação Que vão para o microcontrolador Barramento de dados, 8 bits VDD, VSS Aqui é V0 Que é o ajuste de contraste RS, RW e Enable Características elétricas Conexões externas Ele em geral É alimentado com 5V Aqui a sugestão Como eu mencionei para o ajuste de contraste No caso este fabricante Aconselha valores entre 10K e 20K Para o potenciômetro ou trimpot Que vai conectado no pino V0 Como mencionei Eu costumo deixar direto no ground Que além de poupar um componente Já deixa o ajuste na resolução máxima Todas as características Todas as características aqui As características elétricas Estas são as características Do display Aqui temos O diagrama de tempo Do modo Write Para escrita E aqui temos O modo Read De leitura Vamos estar utilizando O modo de escrita Pois a intenção É escrever No display LCD A maioria dos displays LCD Estes de 1x16 Ou 2x16 São baseados Em um CI Antigo Fabricado pela Itachi Que é o HD 44 780 Que Estou com o datasheet Aqui Também está para download Para quem quiser dar uma analisada Que é bacana É bem interessante analisar Este circuito integrado Que é aquele módulo de controle Vamos voltar aqui no datasheet do LCD Este módulo de controle aqui Consiste então No circuito integrado HD 44 780 E temos aqui o diagrama em blocos Que é um nível mais baixo de abstração Daquele bloco demonstrado No datasheet do LCD Aí vejam que temos os barramentos As conexões aqui DB7 A DB4 E DB3 A DB0 Por este motivo aqui Temos a possibilidade de Selecionar a opção de 4 bits Ou 8 bits De controle RSRW E Enable Vejam que temos os osciladores Aqui que tornam possível o controle Como sempre a eletrônica analógica Contribuindo para a digital Blocos de instrução Memória RUN E DDRUN De 8 por 80 bits Aqui Estes barramentos são de 8 bits Como podem ver A indicação aqui com 8 E temos alguns barramentos De 7 bits Que conta o endereço O endereço que É responsável pelas informações Que estamos trafegando aqui no display Temos Shift Registers De 40 bits Temos circuitos de latch Que já estudamos aqui também O driver Do LCD Propriamente dito E aqui as saídas Para o painel Propriamente dito Temos também O Shift Registers De 16 bits E um gerador De tempo aqui Que é pertinente A atualização Do display A taxa de atualização Do display E um conversor paralelo Para serial interno Significa que Apesar de entrarmos Com dados paralelos Ele internamente Faz a conversão Para dados seriais Avançando mais um pouco No datasheet Podemos verificar também O diagrama de tempo Temos é claro Todas as características Aqui do componente Se você quer realmente entender Bem o funcionamento Do módulo Do display LCD Analise este datasheet Aqui deste componente Que vai ser Bem interessante Por exemplo Se quiser controlar O display Programando em assembly A leitura deste datasheet É extremamente recomendável Isso em assembly Funciona lindamente É bem bacana De ver o código Para entender Cada passo Que o processador Dá e permitir O controle Do display LCD Bem como Acesso aos endereços A escrita de dados A atualização De registradores Entre outras peculiaridades Temos fluxogramas Aqui como podem ver Da lógica Do funcionamento E aqui os caracteres O próprio circuito integrado Demonstra os caracteres Possíveis E aí mais para baixo Aqui no datasheet Vamos achar O modo de 4 bits Que é o que nos interessa Para hoje Interface de 4 bits Para o microprocessador Aqui diz que O HD44780U Pode ser conectado Nos ports De entrada e saída De um microprocessador De 4 bits Lembrando que Esse circuito integrado É um pouco mais antigo Não era muito comum O uso de Microcontroladores Se as entradas Do port Conterem bits Suficientes Os dados Podem ser transferidos Por 8 bits Caso contrário A transferência De dados Pode ser feita Em duas operações De 4 bits Neste caso Neste caso A sequência A sequência De temporização O time sequence Pode ser Torna-se Um pouco complexo Então vejam Que é um pouco mais difícil O controle Com 4 bits É claro Que isto aqui Na questão De controlar O display Com microprocessador Ou mesmo Fazer o código Em assembly Para 4 bits Com 8 bits É um pouco mais fácil O próprio dataship Do componente Já fala isso Para nós E aí O que vamos conseguir Ver no osciloscópio É o enable E vamos conectar Também o canal 2 Em um dos bits De dados Pode ser no DB7 Para observar Como funciona O enable Dá um pulso Que dura Cerca de Um pouco mais Mais de 1 microsegundo E aí Permite a atualização De dados Enquanto o enable Se encontra Em nível alto Então o tempo É bem pequeno E aí ele atualiza O dado Ele pega o dado Que está Por exemplo Em DB7 Nível baixo Nível alto E volta a zero E assim por diante Dá mais um pico Em nível alto Atualiza E vai fazendo Esta temporização De forma Sequencial E aí vamos fazer O upload deste Código aqui O blink Que ele faz Piscar o cursor E ainda imprime Hello World No LCD Para testarmos E verificarmos O enable E atualização Dos dados Simplesmente Criamos um objeto Chamado LCD Com o comando Liquid Crystal Então são funções Todas contidas Nesta biblioteca Aqui E aí aqui Fazemos o mapeamento Do hardware 12.11.5432 Que é pertinente A este circuito Aqui O mesmo que montamos No ISIS E já entramos Na função De setup Que é a que configura A inicialização Do ATmega328p Com LCD Begin Aí informamos Que é 16 colunas E duas linhas 16 por 2 E LCD Print Hello World Vai imprimir Na primeira linha Primeira coluna Este texto Vamos atualizar Vamos colocar O comando LCD SetCursor E aí Podemos definir A segunda coluna E primeira linha Com isso Teremos O texto Um pouco mais centralizado No nosso display Lembrando Que aqui Na biblioteca Do Arduino Começamos Em 0 É diferente Daquela biblioteca Do Micro C Que eu já demonstrei Em vídeo aulas Aqui do canal Que a primeira linha Primeira coluna Seria 1,1 Aqui no Arduino No caso 1 Indica a segunda coluna E o 0 Indica a primeira linha No loop infinito Ele faz O NoBlink Que é uma função Que pisca um cursor Por 3 segundos E depois Blink Que faz acender o cursor O NoBlink Apaga o cursor E o Blink Acende o cursor Mas tudo isso Vamos conferir agora Detalhadamente No laboratório Venha comigo Circuito montado O Arduino Já está gravado Aqui está Paradoxos do Hino Da WRKits E a conexão Com o módulo Display LCD Estamos alimentando O sistema Com 5V Na nossa fonte De bancada E aqui Temos o canal 1 Do osciloscópio Enable Do LCD E o canal 2 Está no DB7 No sétimo bit De dados Observem aqui no display Temos conforme o código Já previa O hello world E o cursor Piscando a cada 3 segundos E o hello world Está deslocado Em uma coluna Como definimos Pela função SetCursor Conexões feitas Aqui na paradoxos Do Hino Alimentação De 5V O ground Temos aqui O RS O enable E os 4 bits De dados DB7 A DB4 E aí vejam No escopo Do osciloscópio Canal 1 O dado é atualizado Temos o dado Em DB7 Que é nível baixo Então ele lerá isso E escreverá no display No momento em que O enable Estiver em nível alto Como o datasheet Já previa O enable Vai a 1 E ele lê o que está No DB7 Que é 0 Temos os outros bits De dados Que podem ser Qualquer outro valor 0 ou 1 Desta forma Ele vai lendo De forma De modo sequencial A medida Que vamos atualizando O display Naquela taxa De atualização Podemos verificar O tempo Que o enable Fica em nível alto Utilizando os cursores Mas é um pouco mais De 5 microsegundos Pelo que podemos ver Aproximadamente Uns 7.5 microsegundos Cursor 1 Cursor 1 E movimentando o cursor 2 De fato 7.6 microsegundos É o tempo em que O nosso enable Fica em nível alto Isso tudo Isso tudo Já pela biblioteca Do Arduino Se configurássemos Tudo em assembly Passo a passo Por exemplo Poderíamos definir O tempo que quiséssemos Para esse enable Respeitando O datasheet Respeitando O datasheet Do fabricante E aí vejam que No segundo pico De enable O DB7 Já está em nível Alto E aí Este dado É atualizado Aqui no nosso Módulo LCD Vamos desconectar O LCD Talvez muitos Não conheçam ainda Estes módulos Temos aqui uma barra De pinos Que foi soldada Nas conexões externas E aqui atrás dele Temos a lógica Nestes dois circuitos Integrados Que estão Acondicionados Nestas resinas Aqui na PCI O 1 Certamente É o nosso HD 44 780 E o U2 É o driver Para o painel LCD Temos aqui uns Jumpers de configuração E aqui os pinos Propriamente ditos Vejam que É DB7 A DB0 Os 8 bits de dados Enable O RW RS V0 Que é para o contraste O ajuste de contraste VDD VSS 15 Que é No caso O anodo Do LED De backlight E 16 Que é o catodo O 15 vai em VCC E o 16 Vai no Ground Aí está o módulo de LCD Com ele vamos elaborar Muitos projetos Aqui no curso de Arduino Certamente Serão muito úteis Para o pessoal Então esta foi mais uma aula Do nosso curso de Arduino Se gostou Como sempre Dê aquele joinha Não custa nada É rapidinho Clica aqui embaixo E compartilhe com todo mundo Este vídeo Se é novo no canal Seja muito bem-vindo Se inscreva Pois aqui Temos vídeo Praticamente todo dia Se restaram dúvidas Comenta aqui embaixo Comenta aqui embaixo O que está achando De nossos vídeos E nosso curso de Arduino Esse feedback É muito importante Para nós Nos siga em todas As redes sociais Estamos por lá também Postando coisas legais Muito obrigado por assistir Como sempre Vou ficando por aqui Aquele abraço E até a próxima Obrigado por assistir a mais um vídeo Agora clique em gostei Para divulgar o nosso trabalho Em suas redes sociais Inscreva-se no canal WRKids Assim não perderá nenhuma novidade E compartilhando o nosso conteúdo Estará concorrendo a prêmios Curta a nossa página no Facebook Facebook.com.br Siga-nos no Twitter Arroba Wagner Rambo Mande nos e-mails Com dúvidas, críticas, sugestões, elogios Para wrkids Arroba wrkids.com.br Acesse a nossa página na internet wrkids.com.br Confira todos os artigos E os produtos Que temos a oferecer WRKids Robótica sem obstáculos